Quando vocês precisam fazer algum tipo de intervenção numa coisa que vocês não querem que elas façam, corrigir, como é que vocês fazem? Pode falar, não tem problema. Geralmente eu chamo ela pelo nome. Sasha! Parece que ela bate mais ainda de proposta. Não é verdade? Então assim, uma coisa que é mega importante, duas coisas que acontecem de errado quando você faz isso. Uma é que você está ensinando que o nome dela, que teoricamente era para ser um comando de atenção, ou seja, quando você fala Sasha, é para olhar para você e prestar atenção em você. Você está mostrando que isso é uma correção, ou seja, toda vez que você chamar ela Sasha, para ficar com medo, dependendo da correção que você faz. E outra coisa é que você está usando muito do vocal verbal e pouco da energia, correção de verdade. O que vocês estão falando é muito mais bronca, e bronca não gera aprendizado, do que correção, que gera aprendizado. Corrigir, educa. Brigar só gera medo. Certo? Então toda vez que ela faz uma coisinha errada, você manda lá de dentro, até, né? Sim. Ela está aqui fora, você lá de dentro. Sasha! Para, quer! Esquece. Uma é que ela não está nem ligando, porque isso não simboliza uma correção. Outra é que você está gastando o nome dela da forma errada. E a pergunta é como corrigir? Exatamente. Como corrigir, né, cara? Como corrigir, tá? Então o que é muito importante? Para ela poder associar algum comando verbal, vocal, à ação de parar de fazer coisas erradas, antes a gente precisa fazer a mecânica. Ou seja, se eu só fico falando, não, não pode, coisa feia, pode ter um barulhinho, chit, ah, ah. Então assim, para ela começar a interpretar que o barulhinho ou o comando é a correção, você precisa fazer a parte mecânica. Ou seja, você tem que ir até ela, ligar ela de preferência com a guia, levar até o local onde ela está falando a coisa errada, pegar o objeto que ela fez com a coisa errada, ou se for só latida, pegar ela, trazer até o portão, por exemplo, e corrigir. Um toque, de verdade, transmissão de energia física. Uma correção mecânica. Você pode associar essa correção mecânica com o som. Então toda vez que você faz assim com a mão, toda vez que você faz um toque, você emite um som. Você percebe que não toque nada mais forte do que isso. Ela não vai precisar mais do que isso. Ela já é meio assustada. Então se você chegar, você não precisa chegar e dar um muquetão, um chute, nada do tipo, muito menos utilizar choque, chocalhinho de moeda, borrifador de água, extintor de ensino, que tem os loucos, né? Tem os loucos, tem os loucos, tem os caras que são bem doidos na hora de treinar com a show. E acho que isso está certo. Mas, então, só voltando, é muito mais isso aqui. E toda vez que você corrige, ela vai começar a perceber que, opa, toda vez que eu faço uma coisa errada, vem alguém, me corrija e não briga. Porque tem que ser seco, tem que ser... Rígido não, desculpa, rígido. Isso, só fui lá, corrigi, mostrei que está errado, estou de boa. Se quiser errar de novo, não tem problema. Eu estou pronto para corrigir mais uma vez. Vamos ver até onde ela vai estar pronta para errar. Tá? Aí, o papel é que eu sempre falo, nos meus cursos principalmente, que é o seguinte, cara, se o cachorro que eu estou treinando, ele está pronto para errar mil vezes, eu tenho que estar pronto mil e uma para corrigir. Eu já estou meio que premeditando. Um filhote, ele vai errar várias vezes. E se eu não estiver pronto para corrigir, para intervir, eu estou ferrado. Ele vai me ganhar, sempre. Então, voltando um pouquinho, ao invés de você, lá de dentro, vendo televisão, jogando videogame, eu estou até trabalhando. Você vai mandar um... Sacha, quieta! Não, você vai sair lá. Você vai fazer uma pausazinha, vou tomar um ar. Você também está enganado. Ela olha assim, analisa. E volta. Ela dá uma esperadinha, daqui a pouco ela vai lá de novo. Então, você sai de lá, vem até aqui, corrigiu. Você pode até parar no meio do caminho ali, né? Para ver se vai querer fazer errado de novo. Fez errado? Só volta a corrigir mais uma vez. Não errou? Muito bem, Sacha. Vamos lá para dentro. Você vai lá para dentro? Ou ela vai junto, ou não? Você vai começar a perceber que quando você fizer isso, ela já vai começar a premeditar que ela vai errar. Ela vai começar a parar de latir e vai ficar cada vez mais próximo de vocês. Certo? Coisa muito legal para falar também. Cachorro bem educado quer estar exatamente aí, no pé do dono. Concorda? Concorda. Não quer estar avoado, ensando o telhado, o portão latindo, o cavando o buraco. Não, quer estar no pé do dono. Mas para chegar nesse estágio de estar no seu pé, tem que ter várias coisas que a gente já falou aqui hoje, bem alinhadinha, senão não dá problema. Tá? Tchau, tchau. Obrigado.